Auditório São Miguel, 27 de novembro de 1981. Sexta-feira, Santo do Diego. Bom, logo depois vem o episódio das cebolas do Egito. Esse episódio não foi lido ainda. Um pequeno pormenor a respeito das cebolas do Egito, e que torna o episódio, do ponto de vista meramente humano, um pouco mais compreensivo para nós, ao menos para mim, é o seguinte, eu achei mais compreensivo quando me deram essa informação. É que as cebolas do Egito não são exatamente as cebolas do Brasil. Ou as cebolas do Ocidente. Isto é um texto do livro dos números. E lá vai a narração. Partiram, pois, do monte do Senhor, e caminharam durante a caminhada deles através do deserto rumo à terra da promissão. Bem, caminharam três dias e a arca da aliança do Senhor ia diante deles, indicando-lhes, nos três dias, o lugar para os acampamentos. E as nuvens do Senhor também estavam sobre eles, de dia, quando caminhavam. Enquanto se levantava a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam de tua face os que te morressem. É uma oração da igreja. Mas a igreja hoje reza isso. Quando, porém, se depunha, dizia, Volta, Senhor, para a multidão do deserto de Israel. É muito bonito. E seria uma bonita oração. Quem sabe, sim, os senhores podem me lembrar disso, para nós dirigirmos a Nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, no início de todas as nossas campanhas. E sempre que nós saíssemos a público para atuar, que bonito, dizermos todos juntos essa oração. Os senhores vejam, imaginem todos juntos, e na hora de levantarmos o estandarte e dizermos, Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos, e fujam de vossa face os que vos aborrecem. Seria muito bonito. Se me lembrarem, eu estou com a cabeça cheia de coisas, mas se me lembrarem, eu certamente adotarei isto como oração para a hora de levantar o estandarte. Poderia até também ser rezada nas nossas sedes sempre que nós suspendermos, hastearmos o estandarte. Quem hasteia, preciso apropriar um pouco, colocar aí dentro a mediação de Nossa Senhora. Quem hasteia, reza isto. Primeiro reza isto, depois hasteia o estandarte. Entretanto, levantou-se uma murmuração do povo contra o Senhor, como de quem se queixava da fadiga. O Senhor, tendo ouvido isto, irou-se. E o fogo do Senhor, aceso contra eles, devorou uma extremidade do campamento. O povo tendo chamado Moisés, Moisés orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Moisés faz um papel que lembra algum tanto o papel de Nossa Senhora no Novo Testamento. quer dizer, ele é o mediador, grato a Deus, e é o único, inteiramente grato a Deus, e cuja oração Deus ouve sempre. Há uma aflição, há um pecado, Deus castiga o povo. Mas Moisés ora pelo povo. O povo aflito, depois de ter pecado, eles estavam cansados de tanto andar e resmungaram. Nós podemos ter cansaço de tanto esperar. A nossa caminhada é a caminhada da esperança. Não é a caminhada com as pernas, muitas vezes com as pernas, e quantas vezes por essas ruas lá fora, em campanhas e tudo mais. Mas é também e principalmente a caminhada da esperança. Nós caminhamos através das décadas. As décadas são a nossa estrada. Trata-se de não se cansar, de não murmurar. Eles murmuraram Deus para mostrar como lhe é ingrata esta revolta. Deus imediatamente deitou o fogo sobre uma parte da ocantana. Bem, e Moisés pediu, e o fogo se extinguiu. E o Moisés pôs àquele lugar o nome de incêndio, porque ali se tinha acendido contra eles o fogo do Senhor. É uma coisa muito bonita. É uma coisa para estudar. Há mil coisas interessantes para dizer sobre o modo pelo qual nascem os nomes das coisas. Há nomes que são os nomes insignificantes e que dão o nome inesperado a coisas enormemente grandiosas. Por exemplo, Vaticano. Vaticano é o nome do palácio pontifício, porque foi erguido no morro romano, uma das sete colinas de Roma, que chamava-se Colina Vaticana. Então, ali se chama o Palácio do Vaticano. Mas é ali a sepultura de São Pedro, etc. Mas a sepultura de São Pedro tornou tão célebre o lugar que quando se fala em Vaticano, nós temos imediatamente uma conotação religiosa nos ouvintes. O Vaticano disse, parece-nos que a palavra até tem conotações que musicam o sentido religioso dela. Bem, na realidade, dá-se o seguinte, era um deus pagão Vaticano. Os romanos deram o nome desse deus pagão a colina. Os romanos punham deuses para tudo. Então, havia um deus que eles imaginavam que ajudava as crianças a darem o primeiro vagido. Daí Vaticano, vagido. Bom, e é esse deus que está desfeito da poeira, os que sabem um pouquinho de mitologia que conhecem isso. O nome dele deu o nome ao Palácio Apostólico. É uma vitória tremenda de São Pedro sobre o paganismo. A espécie de indolência com que os sucessores de São Pedro deixaram que o lugar continuasse a ter o nome desse deus, porque eles desse deus confiscaram até o nome. Ele no mundo da cultura e no mundo do conhecimento dos povos é quase um anônimo esse deusinho. Mas, pelo contrário, que papel na história dos homens, que papel nas almas dos homens, que papel, sobretudo, nos planos de Deus. Os senhores estão vendo a diferença que é interessante notar. Bom, aqui, outras vezes, são fatos célebres que dão nome a um lugar. Aqui é um fato célebre. O lugar ficou chamando incêndio. É pena que não se possa localizar hoje onde é esse incêndio, porque seria muito interessante saber se ali não tem hoje uma bomba de gasolina ou qualquer coisa modernosa desfigurando. Bem, agora, por que a populaça que tinha vindo com eles ardeu em desejos, sentando-se e chorando-os, unindo-se-lhes também, os filhos de Israel, e disse, quem nos dará carnes para comer? Quer dizer, eles estavam cansados de andar e estavam tristes também, porque eles não tinham no deserto toda a comida que eles tinham entre os judeus. Notem que entre os judeus eles eram escravos, que eles eram de tal maneira perseguidos que acabou sendo ordenada aquela matança de todos os judeus primogênitos, de todos os judeus varões, para diminuir a fecundidade da raça de Israel, etc., etc. Os senhores vêm por aí como eles eram tratados. Chegam no deserto, eles em vez de se lembrarem do mal do qual estavam fugindo pela proteção de Deus, lembram-se do pequeno bem, porque a boa comida é um bem pequeno, em comparação com a grandeza dessa situação de catástrofe. Eles se lembram desse pequeno bem. Então, os senhores estão vendo que eles choraram, lembrando-se disso. Quem nos dará carnes para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Pescavam do nilo. Vêm-nos à memória os pepinos e os melões, e os alhos, e os cravos, e as cebolas, e os alhos. Não sei por que as cebolas ficaram mais célebres do que o resto do menu. Mas os senhores estão vendo bem que o menino era pequeno. Notem que eles tinham maná, mas eles queriam a comida do Egito. A nossa alma está seca, os nossos olhos não veem, senão maná. Ora, o maná era como os gãos do coentro, de cor de bdélio, não sei o que é isso. E o povo ia ao redor do campo e colhendo-os, ou moía num só, e os pisava no grau, cozendo-os numa panela, fazia dela tortas de um sabor como de pão amassado com azeite. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, assim também o maná. Quer dizer, Deus dava, portanto, esse maná substancioso, suculento para eles comerem, eles em vez de aceitarem isto, verem o caráter milagroso desta chuva de comida que não existe em nenhuma parte do mundo e que chovia sobre eles, eles começam a ter saudade da outra coisa. Aí o choristém bem manifestada a alma do ingrato. Bem, ouviu, pois, Moisés chorar o povo nas suas famílias. E a cólera do Senhor acendeu-se fortemente. E até Moisés apareceu isto uma coisa intolerável. E disse ao Senhor, Por que afligiste o teu servo? Por que não acho eu graça diante de ti? E por que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Porventura concebi eu toda esta multidão, ou gereia, para me dizeres, traze-os no teu seio, como a ama costuma trazer uma criança e leva-os à terra que com o juramento prometia seus pais? Não sei se o Senhor percebe o cansaço de Moisés. O cansaço de Moisés, no fundo, me parece entender aí que ele faz uma queixa a Deus no seguinte sentido. Não fui eu que os criei, fosse vós. Agora, se vós os criasse, por que sou eu que carrega? Por que vós não me ajudais para carregar essa gente? Eu tenho que carregar este peso? E por que me dizeis, leva esta gente para a terra prometida? É uma queixa com Deus. É uma queixa que eu tenho a impressão que tem a forma de oração. É um modo de pedir para abreviar logo, etc. Não é uma recriminação. É como eu disse, Senhor, olhar essa situação em que eu estou posto, tem de pena de mim. É uma coisa nesse sentido. Donde me virão carnes para dar a tão grande multidão? Eles choram contra mim, dizendo, dá-nos carne para comermos. Que expressão interessante. Fulano chora contra mim. Eu nunca ouvi essa expressão e creio que até em português, literalmente falando, ela é errada. Porque o verbo chorar não é transitivo. Eu chorei lágrimas, pode-se dizer. Quando muita pessoa chorou lágrimas, mas nunca ouvi dizer que se chorasse contra alguém, ou se chorasse a favor de alguém. Pode-se dizer em português, eu chorei fulano. Se isso quer dizer que fulano morreu, eu chorei a morte dele. Então, se pode dizer em português, provavelmente em castelhano também, não sei, eu chorei fulano. Mas não pode-se dizer, eu chorei contra fulano. Não sei se no castelhano se diz, no português não se diz, chorei contra fulano, não se pode dizer. Mas é muito interessante um certo modo de ser contra, chorando. É muito interessante. Eles choram contra mim, dizendo, dá-nos carnes para comermos. Eu só não posso suportar, eu só não posso suportar do outro povo, porque se me torna pesado. Se te parece outra coisa, peço-te que me tires a vida e que ache eu graça diante de teus olhos, para ele não ver oprimido de tão grandes males. Moisés acabou exprimindo a oração dele. Ele diz, Senhor, vós sabeis as forças que eu tenho e as forças que eu não tenho. E vós vedes bem que eu não aguento essa gente. Profunda. E eu então vos peço que me tireis a vida. em forma oriental, literária, aliás, muito belamente literário. A oração é muito bonita, tem uma grandeza, uma seriedade, uma volumilidade oriental, todas especiais. Ele acaba dizendo isto a Deus. E o Senhor disse a Moisés, juntam-me setenta homens entre os anciãos de Israel, que tu souberes serem anciãos do povo e mestres. os conduzirás à porta do tabernáculo da aliança e ali os farás esperar contigo para que eu desça e te fale e que toma do teu espírito e lhe darei a eles para que sustentem contigo e esse é o peso do povo. Não seja tu só o agravado. É um princípio muito interessante que Deus estabelece aí. Não sei se o modo um pouco antiquado de narrar torna claro o que Deus disse. Deus disse o seguinte, toma setenta dentre os homens mais eminentes do povo, anciãos e mestres, e leva à porta do tabernáculo e eles ali vão ouvir-me falar contigo. E nesse ouvir-me falar contigo eles vão receber, eu passarei neles o espírito que te dou e eles vão ser teu sustentáculo junto à multidão. Não sei se está clara a coisa. Ou seja, Deus constitui um cerne, uma elite em torno de Moisés que o ajuda a escorar o povo. Dirás também ao povo, santificai-vos, amanhã comereis carnes, porque eu vou vos dizer, quem não dará comer carnes? Não estávamos bem no Egito? Assim o Senhor vos dará carne que comais não só um dia, nem dois, nem cinco ou dez, nem mesmo vinte, mas um mês inteiro, até elas vos saírem pelos narizes e vos causarem enjoo. É muito bonita a forma, não é? Quer dizer, vocês vão perceber, vocês estão com saudades dessa carne, vocês vão se enjoar dessa carne, até ele sair pelos narizes. o que não acontecia com o maná, que não enjoávamos nunca. E então vocês vão ter, na abundância inútil das coisas que vocês lamentam, tolamente, vocês vão ter o castigo do seu pecado. Faz lembrar um pouco a figura futura do filho pródigo. Ele tinha o bem-estar sereno na casa da família, mas ele foi para a cidade procurando os prazeres. Os prazeres lhe saíram pelos narizes, ele teve prazeres à vontade. Depois caiu na pobreza. E ali ele compreendeu como era boa a casa paterna, uma nada alma. Mas o que é que tem? Ele saiu para ter aquelas coisas. Elas estão saindo pelos narizes. Não tem dúvida. E chorareis. E choraste diante dele, dizendo, por que saímos nós do Egito? E Moisés disse, é um povo de seiscentos mil homens de pé. E tu dizes, dar-lhes em comer carne durante o mês inteiro? Porventura, matar-se-á tanta quantidade de ovelhas e bois que possam bastar para essa comida? Ou juntar-se-ão todos os peixes do mar para os fartarem? E o senhor respondeu-lhe, porventura é impotente a mão do senhor? A resposta é de uma grandeza única. Agora mesmo, verás se a minha palavra se põe por obra. A grandeza da resposta de Deus é extraordinária. Os senhores veem que o nosso venerável, pobre Moisés estava gasto até a corda, e que era a mesma hora de ele se socorrer. Deus espera as horas de nós estarmos na corda para nos socorrer. Muitas vezes, quando nós estamos na corda, nós dizemos, o que é isto? etc, etc. Tipo, bobagem. Às vezes ele se diga, salva Regina. As coisas vão. Memorária, opíssima, virgo Maria. Ela pede, e ela opte. Foi pois Moisés e referiu ao povo as palavras do senhor, e juntando setenta homens dos anselhos de Israel, pelos estar de pé junto ao tabernáculo. É curioso o seguinte, Deus não indicou a Moisés quais eram os setenta homens que ele devia reunir. Ele deixou escolhas de Moisés. Deus sabia muito melhor que Moisés quais eram os setenta homens que ele queria. Mas vejam as polidades que Deus exige do chefe. Discernimento de espírito bem feito. De maneira tal que ele saiba com quem contar, com o que contar. Se ele não conhecesse bem quem ele deveria ter irmãos, o que é que acontecia? É que Deus não lhe dava essa missão. E talvez escolhesse um outro meio para ajudar o povo, ou outra via e lhe cuidasse com aquele povo. Quer dizer, o chefe deve ter sido penetrante e saber com quem trata. O que quer dizer? Ele deve saber ser tão desconfiado que possa até confiar. O prêmio da vigilância é a confiança. Quem vigia, discerne e analisa, esses sabem quem pode confiar. Quem está fora desse caso, como fazer? bem, foi para o Moisés e referiu aos poucos. E o Senhor desceu na nuvem e falou-lhe, e tirando do espírito que havia em Moisés, deu dele aos setenta homens. É muito bonita essa prova de amor e de confiança de Deus com Moisés. Ele poderia ter dado as graças que ele queria, mas ele fez uma comunicação da graça que havia em Moisés. Quer dizer, das graças que ele tinha dado a Moisés, ele distribuiu umas tantas aos outros. Não como quem diminuía o que havia em Moisés, mas como quem colhia o que tinha frutificado Moisés e plantava nas almas dos outros. Os senhores veem uma coisa muito mais bonita do que essa, mas que está nessa linha em Pentecostes. Quando o Divino Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora e depois as chamas se espalham sobre os apóstolos. Uma chama dele desce sobre Nossa Senhora e depois as chamas se espalham sobre os apóstolos. Isso é bonito. Quer dizer, todos participam do Espírito de Maria. Quem não tem Espírito de Maria não tem Espírito Santo. Perfeito e acabado. E tendo repulsado neles o Espírito, profetizaram e não cessaram mais de profetizar. Portanto, Deus instituiu setenta profetas auxiliares para os de Dália Moisés naquela ocasião. Os senhores estão vendo que bonita ajuda, que lindo desdobramento dos acontecimentos. E tendo bom, ora, tinham ficado no campo dois homens, um dos quais chamavam Eldad e outro Medad. E o Espírito pousou também sobre eles, porque também eles tinham sido alistados, mas não tinham saído para ir ao tabernáculo. e como profetizassem no acampamento, um jovem correu e deu notícia a Moisés, dizendo, Eldad Medad profetiza nos acampamentos. Imediatamente, Josué, filho de Nuno, ministro de Moisés, escolhido entre muitos, disse, meu senhor Moisés, proíbe-lhes. Moisés respondeu-lhe, porque és tão zeloso por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse e que o senhor lhe desse o seu Espírito? E Moisés voltou para os acampamentos com os anciãos de Israel. Quer dizer, Deus tinha feito com que dois que não estavam lá, mas que Moisés tinha chamado também recebessem esse Espírito. E eles começaram a profetizar também no meio do povo. Então, muito chegado a Moisés, foi avisar, olha, proíbe aqueles porque não receberam o teu Espírito. E Moisés disse, nada de espilosivismo. De fato, tinham recebido o Espírito dele. Não estava lá naquela hora. É uma outra coisa. Vocês estão vendo o Espírito largo, o Espírito vasto que o verdadeiro homem chamado por Deus tinha. Bem, e um vento mandado pelo senhor, trazendo codornizes de outra banda do mar, arrebatou-os consigo e fez-as cair sob os acompanhamentos ao redor do campo, por tanto espaço quanto se pode andar no dia. E voavam pelo ar à altura dos doentos, dois côvados sobre a terra. Levantando, então, o povo, apanhou todo aquele dia e noite, e outro dia também codornizes. Aquele que menos tinha recolheu, tinha dez coros dela e puseram a se secar a roda dos acampamentos. Deveiam ser dez odres, dez cordas, com codornizes penduradas, qualquer coisa. Vocês vejam como é bonito e majestoso o modo de Deus operar. Deus disse a Moisés, Estou verás. E Ele, para mandar tantas codornizes, elas não podiam estar naturalmente voando assim sobre o Atlântico, digamos, ou sobre o Mediterrâneo, não pode ser. Ele mandou que codornizes do mundo inteiro voassem para lá muito antes. Então, vocês podem imaginar essas codornizes voando ou transportadas pelos ventos e que vêm para um certo ponto onde as colhem o vento que leva para o acampamento. Lá elas voam ao alcance dos judeus. E os judeus então colhem e colhem e ainda acumulam. Então, vejam a bondade de Deus, eles não deixaram de caminhar para irem em direção à terra prometida, mas eles encontravam por toda a parte codornizes e codornizes e codornizes. Essa era a bondade de Deus. Ainda as carnes estavam nos seus dentes ainda não se tinha acabado a esmanjar quando a córera do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com grandíssima praga. E aquele lugar foi chamado o sepulcro da concupiscência, porque ali sepultaram o povo que tinha tido os desejos. E tendo partido dos sepulcros da concupiscência foram a Zeroth e ali ficaram. Os senhores estão vendo a beleza da coisa. Deus os deu codornizes. Agora uma parte de vocês vai morrer. Há mais. Era castigo pra aqueles, era também Deus tinha de algum modo tocado a alma daqueles. Eles antes, pra não morrerem na sua revolta, eles que se tinham revoltado, foram visitados por setenta profetas que auxiliaram a obra de Moisés. E eles viram atendido seu pedido, de maneira que eles puderam ver o poder e a bondade de Deus a quem eles tinham ofendido. Todos os elementos pra um ato de contrição e pra um ato de atrição, quero dizer, quer dizer, de arrependimento por temor de Deus e por um ato de contrição, quer dizer, de amor de Deus, estava ali ao alcance deles. Morte agora sobre os que se arrependeram ou não se arrependeram. Os que se arrependeram descem ao limbo e vão ficar milhares de anos até Nosso Senhor Jesus Cristo morrer no limbo à espera do Messias. Não tem um céu. Agora, os que não se arrependeram, vou preter. indiretamente. Quer dizer, uma parte do povo Deus castigou para ser misericordioso com outra parte do povo. Quer dizer, para que os que viram o castigo dos que morreram pudessem ver de outra maneira. Então, alguém poderia me dizer, mas Deus, então, foi misericordioso com uns e não com outros, hein, Dr. Plini? Eu digo, Deus não tem obrigação de ser misericordioso com todos. Ele tem a obrigação de ser justo. Misericordioso, ele deve ter a misericórdia, ele é misericordioso por natureza e deve exercer misericórdia sobre as suas criaturas. Mas não é tal medida, necessariamente, que é para cada um. Ele é misericórdia, tem mais e tem menos. que é para cada um. Ele é misericordioso. Ele foi muito misericordioso. Só os matou depois de terem os profetas ou viram os profetas e comeriam os condornizes. Ele mais misericordioso foi ainda com aqueles que ele não matou e com os quais ele manteve a promessa de levar a terra prometida. A narração termina com a menção de horários desconhecidos, povos desconhecidos, só um rumo é conhecido. Desse, no fundo, o brilho da Terra Santa. A narração termina com naturalidade assim. E tendo partido dos sepulcros da concupiscência, foram para a Serota e ali ficaram. Quer dizer, com certeza eles descansaram até continuarem a andar. Deve ser provável que seja isso. Agora os senhores vejam que bonita serenidade com que a narração do fato concorre. Não há mais nada. Está dito o que tinha descurdido. Bem, meus caros, com isso também está comentado que a próxima narração é longa e o número de recortes, não é tão longo, mas a questão é que o número de recortes, não posso mentir, ela é curta, mas o número de recortes é muito grande também. De maneira que os senhores tomarão em linha de conta que eu preciso ir marcar-os agora. Meus caros, vamos rezar. E aí